A seca extrema e as queimadas prejudicaram muito a produção das usinas de cana-de-açúcar. O impacto na safra só não será maior porque houve aumento na área plantada. Mesmo com muito trabalho, o Fernando já sabe que vai ter prejuízo com a cana este ano. A plantação dos 500 hectares não vai render como esperado. Nesta lavoura, a cana começou a crescer em julho e devido às condições climáticas desfavoráveis, o produto ainda não chegou nem na metade do tamanho ideal. A plantação era para estar mais alta do que eu. O resultado será a queda na produção. O Fernando calcula a redução de 17% até o fim da safra em março. Minha produtividade foi afetada sensivelmente por duas variáveis. Escassez de chuva e temperatura elevada. A cana minha de primeiro semestre sofreu muito por essas duas variáveis. Eu, particularmente, tive uma perda aproximada de 17% em relação ao meu histórico. Teve locais aqui na região que chegaram a 25%. Canas do segundo semestre, colhidas a partir do segundo semestre, teve mais uma variável importante que foi o fogo. Então, onde houve ocorrência de fogo, a perda chegou a 30%, 40%. Os impactos climáticos atingiram os canaviais de todo o país. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, fez uma estimativa de queda total de 3,3% até o fim da safra, mesmo as lavouras tendo registrado um aumento de 3,5% na área plantada. Todo ano, toda safra costuma ser diferente, como a gente diz. Esse ano, a característica principal foi uma seca extraordinariamente forte. Nós chegamos a ficar seis a sete meses sem chuvas. Portanto, o canavial sentiu demais. Com isso, ele não se desenvolveu como normalmente faria. E a produtividade caiu de uma forma impressionante. Nós tivemos duas condições importantes. A gente não só sente um impacto muito maior dessa seca, porque nós tivemos aumento de área. Como houve aumento de área, o aumento de área reduz um pouco o impacto da seca. A Única, União da Indústria da Cana de Açúcar, também tem acompanhado esse cenário de perto. Segundo o último levantamento, as unidades produtoras da região centro-sul processaram cerca de 27 milhões de toneladas de cana. Queda de 21,62% em relação à safra passada. Os problemas climáticos também fizeram 38 usinas encerrarem a produção mais cedo. O impacto maior foi na produção do açúcar, que registrou redução de 24,30%. No caso do açúcar, nós exportamos 70% do açúcar que é produzido. Então, óbvio que qualquer mudança na oferta de açúcar aqui no Brasil não tem nenhum impacto em termos de suprimento do produto para o mercado doméstico, já que mais de dois terços do que nós produzimos vai para o mercado externo. A fabricação de etanol pelas unidades do centro-sul, por sua vez, atingiu 28,85 bilhões de litros. Aumento de 6,87%. De acordo com o diretor de inteligência setorial da Única, isso foi possível devido à maior utilização do milho na produção do biocombustível. Nós iniciamos essa safra com estoque de etanol acima do padrão histórico, cerca de 800 milhões de litros acima do patamar histórico, e a expectativa é que o Brasil exporte um pouco menos de etanol desse ano. Então, se por um lado nós vamos ter uma redução da moagem de cana-de-açúcar, por outro, nós vamos ter mais etanol de milho, mais estoque no início da safra, menor exportação, de tal maneira que a oferta interna de etanol para o mercado combustível deve ficar muito parecida com a oferta do ano passado, é um pouquinho maior, um pouquinho menor, a depender do desenrolar da produção nos próximos meses. Então, apesar do impacto da seca, nós estamos com total segurança para o abastecimento de etanol no mercado interno.